Stalker 2, coração de Chernobyl. Vamos que vamos. Tô no hype com esse jogo, mané. Isso aí é a gameplay da Gamescom, tá? Esse gameplay trailer. Foi acertado na cabeça. Isso aí, quando eu acordei, nada estava como era. Os parafusinhos. Minha nossa. Minha nossa. Que cachorro feio. Caralho, o cachorro de argila, bicho. Que isso? Olha esses bichos, mano. Que horror. Cara, que doideira. Posso falar um negócio? Tô hypado pra esse jogo, tá? Primeira vez que eu assisto também. Não assisti antes, não. É... Que eu saio agora na Gamescom. Mas tá meio downgradizado, né? O jogo, nesse trailer, ele tá meio feio. Tem coisa que tá muito... O Stalker, desde os primeiros trailers, ele era muito bonito. Ele era muito fotorrealista. E esse trailer, ele não é dos mais bonitos que eles lançaram. Esse trailer tá feio. Cenário tá bom. Armas tão legais. O que tá esquisito, em especial, na minha visão, são os monstros, cara. Ó, isso aí é bem legal, né? Um visual bem bacana. Mas as criaturas tão muito feias, né? Bom, eu sei que tem uma comunidade que é apaixonada, inclusive Stalker, pra jogar ele. Tem o jogo, o Stalker 1 ainda, que envelheceu muito bem o game. Mas tem um mod. Eu sou doido pra jogar. Nossa, esse cachorro é muito feio, cara. Ele não tem textura nenhuma. Caralho. Caraca, muito feio, mano. Ó. Que isso, mano. Que doideira. É bem esquisito, né? Esse cachorro... Olha como ele vai. Minha nossa. É... Stalker tem uma comunidade... Olha, o visual do cenário. Esse cenário também tá meio feio. É engraçado. Acho que rolou um downgradezinho. Pra quem não sabe, o jogo tá sendo desenvolvido na Ucrânia, em meio à guerra, né? Teve dev, inclusive, que morreu lutando na guerra, né? Contra a Rússia e tal. A ideia dele é ser um negócio mais hardcore mesmo, né? Então, de curas, difícil e tudo mais. Ele tem um clima muito tenso. E essas coisas eu ainda sinto, sabe? Tipo, a... Essa... Essa... Eu sinto que a experiência... Nossa, esse bicho é muito... Mano, isso aí é muito feio. Olha isso. É muito... Cara, eu vou até trocar minha câmera de lado. Isso aqui é muito feio. Muito feio. Olha isso. É muito feio. Eu tô muito assustado. Ó. Que isso, cara. Enfim, então o jogo tá meio esquisito. Visualmente falando... Parece que... Olha esses reflexos. Ele tá meio feio, mano. Ele sofreu um downgrade meio pesado aqui. Mas, enfim. Mas parece que o ambiente, né? A ideia do jogo ainda tá ali mantida, né? Como eu falei, Stalker tem uma comunidade muito ativa que fez esse mod ultra realista do jogo. Assim, mano. O bagulho é um... 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 Um Tarkov com monstros, né? É... Você vê que a ambientação ainda é um ponto forte do jogo. Mas, realmente, ele deu uma... Ele deu uma downgradada, né? Mas, ainda assim, é um jogo que eu tô numa expectativa bem boa. A experiência de jogar Stalker é bem única. Esse jogo tá vindo com uma carga muito pesada, né? Esse desenvolvimento, né? Um jogo caótico, meio que... Pós-apocalíptico, guerra, tal, não sei o quê. E a gente... E eles tão meio que desenvolvendo isso num cenário de guerra, né? Então, é... É um clima muito tenso, mas a empresa do Stalker lá, os devs, estão bem empenhados em entregar um bom jogo, né? Exatamente por conta desse cenário que tá terrível na Ucrânia, né? Enfim. A gente vai ter o jogo aí em breve. Vamos ver o que vai ser entregue. A princípio, eu gosto do que vejo no sentido gameplay. Visualmente, não tá muito legal, não. Mas... Mas... Assim, ainda assim, é legal, né? A gente tá reclamando, né? Porque a gente tá vendo coisas muito bonitas aí. Se não me engano, ele é um real engine 5. E tem algumas coisas que são bem legais, né? Parte da vegetação, né? Pra live, um abraço. Twitch, não tanca esse jogo, não. É isso. Gostou? Me comenta aí o que vocês acharam. Vou gravar agora... Vou gravar esses dias aí as reações dos conteúdos que estão saindo de pouquinho em pouquinho na Gamescom, né? Saiu só trailer. Trailer eu não trouxe, não. Mas agora vai ter umas gameplays, tem umas coisinhas mais legais pra mostrar. Quero saber. Comenta aí. Muito obrigado quem assistiu. Um beijo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.